Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo para vocês, mais um deck Profile de Yu-Gi-Oh! E hoje vai ser um vídeo bem legal, um dos meus decks favoritos de mecanismo antigo. Lembrando que é um deck for fun, tá galera? Um deck de 40 cartas, não é um deck muito forte, não muito competitivo, é um deck bem divertido para estar se jogando e também não é um deck muito fraco, beleza? Beleza? Lembrando que ele é aí no formato da banlist lá da época do Tag Force, é um deck com cartas que o professor Crowley utilizou já no anime. Então vamos lá e lembrando também que eu vou trazer para vocês aí partidas jogando com esse deck breve, breve. Temos aqui o Mostro Fusão que já vou mostrar para vocês aí daqui a pouco. Vamos lá! Vamos precisar de 3 Golem do Mecanismo Antigo, 3 Cavaleiro do Mecanismo Antigo, 2 Bestas do Mecanismo Antigo. Temos aqui Engenheiro do Mecanismo Antigo, para mim o Monstro Mecanismo Antigo do deck principal que tem o melhor efeito é esse mostrinho aqui. Temos 3 Mecanismo Antigo, temos aqui 3 Canhão do Mecanismo Antigo e temos aqui 2 Rei do Pântano também que não pode faltar. Cartas Mágicas, galera! A minha favorita, Castelo do Mecanismo Antigo, 3 Cópia, vamos precisar dela. E lembrando que eu vou mostrar para vocês aqui como o deck roda. 2 Vila Mecânica, importante também, essa carta aí não pode faltar. Duplicação de Máquina, 2 Poliminização, 2 Pote da Ganância e a Tempestade Pesada, são as cartas que eu falei para vocês, né? O Pote da Ganância, se eu não me engano, ela é banida ou limitada, apenas uma, vamos trazer para vocês aí com essas cartas. Reviver Monstro, Fusão Futura, importante. Oficina do Mecanismo Antigo também, Remover Milimites, todo mundo conhece, né? Ela duplica o ataque aí dos monstros. Tanque do Mecanismo Antigo também, já mostro para vocês o efeito, Buraco Negro, Espada da Luz Reveladora. Ciclone Duplo, importante essa carta aí no deck. Condensador de Dano, Crowley usa essa carta lá no anime e a gente vai deixar aqui para vocês. Rugido, Amerciador, Chamada dos Assombrados e Força do Espelho. Então vamos lá, vou falar para vocês aqui como que o deck vai funcionar mais ou menos, vamos lá? Então vamos lá, galera. Principal carta aqui do deck, tirando os monstros. Castelo do Mecanismo Antigo. Quando todos os seus monstros do Mecanismo Antigo, primeiramente, ela é uma carta contínua, todos os seus monstros ganham 300 pontos de ataque. Na verdade, todos os monstros, caso o oponente tenha monstro lá, Mecanismo Antigo. Esse primeiro efeito, bem legal, deixa os monstros aí bem fortes. E sempre que um monstro for invocado por invocação normal, você vai colocar um marcador nela. Você tem as três ativadas ali no campo. Se o oponente invocou um monstro, você vai colocar um marcador nela. Você invocou um monstro normal também, e já vai ficar com dois marcadores. Ou seja, esses dois marcadores já é o ideal para você invocar o golem do Mecanismo Antigo. Você vai invocar o golem sacrificando o castelo. Ou seja, com dois marcadores, ele vai ser considerado aí precisando de dois sacrifícios. Se ele tem um marcador, você consegue invocar a besta aqui do Mecanismo Antigo com apenas essa invocação, né? A simulação aqui. A besta do Mecanismo Antigo precisa apenas de um tributo. Ou seja, com um marcador, esse marcador se torna o tributo do seu besta. Então você consegue enviar aí o seu besta para o campo sacrificando essa carta. Continuando aqui a leitura, né? Tributo com a face para cima, o moço do Mecanismo Antigo você pode oferecer este card como tributo, em vez de outros tributos. Se o número de marcadores nele for igual ou maior. Então foi o que eu falei. Deu para entender aí mais ou menos? Eu falei acho que um pouquinho rápido. Tá, beleza. Vamos deixar aqui ainda. A gente tem o castelo aqui do Mecanismo Antigo ativado. Temos ela aqui. A gente não tem os moços no nosso campo. A gente tem aqui agora a Vila Mecânica. A Vila Mecânica é uma carta de campo. Os dois duelistas podem invocar por invocação normal o moço do Mecanismo Antigo. Oferecendo um tributo a menos. Ou seja, as duas se combinam. Por quê? Eu fiz uma invocação normal, o oponente aqui tem apenas um marcador. Aqui me possibilita fazer uma invocação com o monstro que precisasse de dois. Apenas um. Se aqui só tem um, então com a Vila Mecânica ativada eu consigo ativar o meu golem. Eu consigo botar ele no campo com apenas um sacrifício. Ah, beleza. Não tem essa carta. Só tem a Vila Mecânica. Como ela me possibilita fazer a invocação de um monstro. Mecanismo Antigo com apenas um tributo a menos. Eu consigo invocar o meu besta do Mecanismo Antigo sem fazer tributo. Ou seja, ele fica aí praticamente na teoria como se fosse um monstro nível 4. E também vale para o meu engenheiro do Mecanismo Antigo que é um dos meus favoritos. E outro efeito aqui importante desse deck. Quando essa carta aqui é destruída. Vamos lá. Quando esse card for destruído e enviado para o cemitério. Você pode invocar por invocação especial um monstro Mecanismo Antigo da sua mão do deck ou cemitério, cara. Ela é muito apelona. Lembrando que o nosso golem ele não pode ser invocado por invocação especial, tá galera? A não ser que essa carta aqui listasse ignorando as suas invocações especial. Qualquer invocação, né? Então o golem a gente não consegue invocar com o efeito da Vila Mecânica. Mas a Vila Mecânica a gente consegue invocar qualquer outro monstro. Então vou mostrar para vocês aqui outro combo. Vamos supor que a Vila Mecânica foi destruída. Temos aqui o nosso Mecanismo Antigo. Monstro muito forte. Ele tem um efeito forte, tá galera? O ataque é fraco, mas o efeito dele é o seguinte. Se você controlar o monstro do Mecanismo Antigo, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão. Tenho esse aqui em campo com efeito. É só uma suposição, tá galera? O efeito da Vila Mecânica. A gente tiver pelo menos mais um desse aqui. A gente invoca. E se a gente... Por invocação especial. E se a gente tem um golem, que é a nossa carta principal. Você consegue sacrificar os dois para invocá-lo. Vai depender muito da sua mão, da sua estratégia. E também, outro combozinho aqui interessante, é o canhão do Mecanismo Antigo também, galera. A gente tem ele aqui ativado. E tem um efeito dele muito importante. Você pode oferecer este card como tributo. Cause 500 de dano ao seu oponente. Se isso acontecer, nenhum doiolista pode ativar cartas de magia armadilha. Não pode ativar só armadilha. Perdão. Durante a fase de batalha nesse turno. Ou seja, este efeito dele aqui é muito forte, cara. Em um turno só, você consegue causar aqui, além desses 500, vai ficar 1.500. Você pode trazê-lo com o chamado desassombrado ou o monstro que renasce. E ele vai causar aí, no mínimo, 2.500 pontos. Então, um combozinho muito forte. Esse canhão aqui, eu gosto muito de jogar com essa carta lá no modo online. E para fazer ele ou o mecanismo antigo também, para ajudar lá na nossa fusão, temos aqui a duplicação de máquinas, cara. Escolha um monstro do tipo máquina que você controla com 500 ou menos de ataque. Invoca por invocação especial. Até dois monstros do seu deck com o mesmo nome que esse monstro. Ou seja, a gente consegue fazer o combo com duplicação com qualquer um desses dois aqui. E o combo, como também que eu falo, galera, é trazer a sua mão, o seu campo. Ficar com bastante monstros para você utilizar a polimerização. Aqui temos apenas duas polimerizações. Tá, vai ser difícil elas virem para a sua mão. Mas aqui com o Rei do Pântano, além de ser um monstro matéria de fusão, você consegue ativar o efeito dele, você descarta ele para o cemitério. E você consegue comprar uma polimerização lá do seu deck diretamente para a sua mão. Então, o Rei do Pântano é uma carta aí muito interessante para o deck. Não pode faltar esse Rei do Pântano aqui. Por isso que adicionamos ele. Novamente aqui, a carta Amadilha, talvez a principal, condensador de dano. Ela também, novamente, como eu falei para vocês, ela vai ajudar muito a trazer mecanismo antigo. Ou aqui, a nossa... nosso canhão. Claro que vai depender da sua estratégia. Você não vai precisar trazer só ele. Vai precisar trazer outros monstros. Olha o efeito dele. Quando você sofrer dano de batalha, descarta um card. É um dos pontos aí negativos, né? Que você tem que descartar um card, mas isso aí é o de menos. Invoca por invocação especial com a face para cima. Em posição de ataque, o monstro do seu deck com ataque menor ou igual ao dano de batalha que você sofreu. Vamos supor que você foi destruído aí, né? Aqui o seu cavaleiro de mecanismo antigo foi destruído. Você traz um monstro com 1.800 ou menos de ataque. Então, esse condensador, pelo simples fato de você ter que descartar uma carta, eu adicionei apenas um. E também, por menção ao anime, que ela é utilizada, a gente adicionamos ela no deck. É, temos aqui ciclone duplo. Ela está no deck para poder destruir também a vida mecânica, dependendo da ocasião. Destruir a nossa carta. Ela funciona assim. Você escolhe uma carta mágica ou a madira que você controla e do seu oponente são destruídas. É uma carta interessante. Não pode faltar. Outra carta também do mecanismo antigo que eu gosto muito e não pode faltar é o tanque do mecanismo antigo. Você só pode equipar o moço no mecanismo antigo e ele ganha 600 de ataque, cara. Olha só, 600 de ataque é muita coisa. Quando este card for destruído e enviado para o cemitério, é o efeito também que eu gosto. Você causa 600 de dano ao seu oponente. É uma carta muito forte, cara. Mesmo se você sofrer um tufão místico e destruir ela, você vai causar dano no seu oponente. Carta boa demais. Essa aqui, para reciclar a sua mão, você traz o moço no mecanismo antigo do seu cemitério e devolve para a sua mão. Geralmente você vai precisar trazer ela para puxar o golem, porque o golem você não pode invocar para invocação especial. Só que, por que você vai trazer o golem? O golem você vai trazer porque você precisa dele para fazer a invocação fusão do golem do mecanismo antigo. E lembrando que o rei do pântano, ele precisa de um golem e dois moços no mecanismo antigo. Mas o rei do pântano também serve para substituir este golem. Então, uma carta bem interessante. Essa aqui, como o deck é 40 cartas, então as chances dela vir também são pequenas. Mas ela vem a qualquer momento. Fusão futura. Não pode faltar em um deck de fusão. Porém, como o deck é baseado em cartas limitadas, a gente limitou ela a apenas uma cópia. Você ativou ela, passou o turno, voltou para você na sua primeira fase de apoio. Você vai mostrar um monstro de fusão. Você vai mostrar aqui, no caso, o golem. E vai mandar as cartas listadas dele para o cemitério. No caso, a gente vai mandar um golem. E dois moços no mecanismo antigo do deck qualquer para o cemitério. Aí, vai voltar a vez para o seu oponente. Quando voltar a sua vez novamente, na sua segunda fase de apoio, você traz ele. Se um das duas cartas for destruída, ambos são destruídas e mandadas para o cemitério. Aqui, galera, temos agora faltando esses três. Três mostrinhos. Aqui tem quatro cartas, mas um é igual. O cavaleiro do mecanismo antigo. Tem um efeito aqui bem legal, né? Ele é considerado um monstro normal. Quando estiver com a face para cima, você pode escolher este efeito. Se este cara de atacar, seu oponente não pode ativar cartas de mágicas ou armadilha até o final da etapa de dano. Temos aqui agora o besta do mecanismo antigo. O efeito também muito forte, cara. Eu lembro que o Crowley usou ele lá quando ele enfrentou aquela moça que tinha um deck de zumbi que a gente vai trazer para vocês aí também em breve. Não pode ser uma vocação especial. Se este cara de atacar, seu oponente não pode ativar qualquer carta de mágica ou armadilha até o final da etapa de dano. E também ele nega os efeitos de um moço do oponente destruído em batalha com este card, incluindo no cemitério. Então, efeito muito forte. E 2 mil de ataque também é um ataque bem apelão, né? Se você tiver aí o castelo do mecanismo antigo lá, tiver dois pelo menos, já vai ficar com 2.600. E agora ele, cara, o meu mecanismo antigo que tem o efeito favorito, o engenheiro do mecanismo antigo, nega qualquer efeito de armadilha que escolha ele como alvo. Se isso acontecer, você destrua aquela carta. Se este card atacar, seu oponente não pode ativar cartas de magia ou armadilha até o final da etapa de dano. Agora é o efeito que eu gosto, ó. No final da etapa de dano, se este card atacou, escolha uma carta de magia ou mágica que seu oponente controla e destrua. Cara, muito apelão este segundo efeito. Ah, mas ele tem 1.500 só, é fraco, cara. Com alguns combos, né? Que a gente temos no deck, ele fica muito forte. Com o tanque, 600 e mais o castelo. Se a gente já tiver apenas um na mesa, ele já fica bem forte. E a gente consegue invocá-lo tanto aqui com o castelo e de graça com a vila do mecanismo antigo. Então, como eu falei, eu acho dos monstros que estão no deck principal, o efeito dele o mais bacana, cara. O melhor que tem. Pra finalizar com chave de ouro, agora vamos mostrar ele aqui, ó. Golem do mecanismo antigo definitivo. É, galera. Ele precisa de 3 monstros no mecanismo antigo, né? 2 mais o golem. E ele tem o efeito de negar, né? A ativação de magia e armadilha. E ele causa dano perfurante. Ou seja, o monstro também, já que como ele é do extra deck, já não conta lá com o engenheiro do mecanismo antigo. Mas é um monstro forte demais. Ó, se este card atacar, seu oponente não pode ativar magia e armadilha. Até o final da etapa de dano. E outra coisa aqui também, se ele for destruído, né? Do campo, ó. É, vamos ver se você pode escolher um gole do mecanismo antigo. Se este card for destruído, você pode escolher um gole do mecanismo antigo, do seu cemitério, invoca por invocação especial. E agora, você ignora as suas condições de invocação. Ou seja, esse último efeito, além do dano perfurante, é muito apelão, cara. Seu oponente deu ali um buraco negro, um hijack, você consegue trazer o golem e talvez fazer novamente aquela estratégia de fazer mais um e vai ficando aí até acabar os moços do deck. Então, um deck aí bem legal. É um deck aqui que dá pra fazer vários combos bem interessante. Como o deck só tem 40 cartas, a gente adicionamos, tentamos adicionar aí cartas pro deck rodar legal. O que trava aqui um pouco o deck, galera, vai ser o castelo do mecanismo antigo. Vai acontecer de vir duas cartas dessa na sua mão e acontecer de você comprar outra. Mas eu optei de jogar com um deck com três dessa aqui, porque essa aqui vai ser a carta que vai ajudar a gente a invocar o nosso golem. Beleza? Gostaram do vídeo? O vídeo ficou bem grande, porque a gente mostrou pra vocês aí o máximo de combos possível desse deck. e a gente termina o vídeo por aqui. Beleza? Gostaram desse vídeo? Deixa o like, compartilham, se inscrevam e até o próximo vídeo. Valeu, tchau e fui!